O programa Invista, Aprendendo com quem faz, está de volta falando hoje com duas jovens fisioterapeutas, a Patrícia Gaban e a Dulce Ângelo Macedo, que vem aqui ensinar um pouco para nós do que é esse trabalho na fisioterapia. Qual é o sintoma que a pessoa sente ou por que a pessoa procura um fisioterapeuta? Bom, a fisioterapia tem várias áreas de atendimento. Então, ela é dividida na fisioterapia respiratória, fisioterapia neurológica, fisioterapia ortopédica. São as áreas que são mais procuradas pelo público, pelos pacientes. Então, a fisioterapia respiratória, ela atende pacientes que têm problemas pulmonar, bronquite, crianças com bronquiolite, tudo que está relacionado com a parte pulmonar, reabilitação pulmonar. Então, a fisioterapia ortopédica, ela está voltada mais à parte ósseo muscular. Então, pacientes com problema de lombalgia, tendinite, de ombro, de cotovelo, fratura, pós-operatório de fratura, que precisa ser reabilitado, está retornando às suas funções normais, aí a fisioterapia, ela trabalha em cima desses pacientes. Então, pacientes neurológicos são aqueles pacientes que, por exemplo, tiveram um AVC, um acidente vascular cerebral, e que ficou com uma sequela motora, um déficit motor, perdeu o movimento do braço ou do lado do corpo. Então, a gente vai trabalhar em cima desses pacientes para estar fazendo com que as funções dele retornem ou voltem próximo do que ele conseguia ter antes do ocorrido. Sim. E vocês atendem todas essas especialidades na clínica, na FisioLife? Sim. Atendemos todas essas especialidades. E existem outras especialidades também, que é a parte urológica, que está relacionada também com a fisioterapia dermatológica, a parte de estética. Estética não é o nosso forte, né? A gente atende mais a parte clínica mesmo, que são essas especialidades que eu citei para vocês. Mas, assim, além da fisioterapia atuar dentro dessas especialidades, para reabilitar esses pacientes, a gente também usa de outros recursos que está dentro da fisioterapia, que é a acupuntura, que é a hidroterapia. Ah, vocês têm alternativas também. Temos alternativas também. E temos esses serviços na clínica também. Tá. Patrícia, e quem indica a necessidade? É sempre o médico que indica ou a pessoa mesmo, ah, eu preciso procurar? Como é que a pessoa chega até você? A maioria vem por indicação médica. Sim. Os médicos indicam a fisioterapia. Mas o paciente, ele pode ir e falar que tem, está com dor, sente dor, tem alguma queixa, e procurar diretamente a fisioterapia. Não necessariamente precisa de uma indicação médica para poder realizar a fisioterapia. Ah, isso já era uma dúvida que eu tinha, porque eu imaginei que, pô, precisa o médico indicar. Mas, de repente, se é uma coisa mais simples, vocês têm a formação, inclusive, para fazer esse atendimento? Tem, a gente tem. A gente consegue avaliar o paciente, indicar o melhor tratamento. Para os convênios, a gente precisa de uma indicação médica. Mas agora, para os outros pacientes particulares, ele pode chegar na clínica e fazer a fisioterapia. Por exemplo, uma pessoa que fez um tratamento um tempo atrás e volta a sentir os mesmos sintomas ali, ele pode procurar diretamente a fisioterapia. Tá. Nós ouvimos muito, e eu sei que eu já fiz a tal da RPG. Reeducação Postural Global. Reeducação Postural Global. Ela é, ainda hoje, um tratamento muito utilizado ou não? É um tratamento bem, assim, utilizado para problemas de coluna, de postura, porque vai corrigir a postura do paciente. Vai fortalecer a musculatura que precisa ser fortalecida e vai alongar a musculatura que está com encurtamento, que precisa ser trabalhada. Mas é uma especialidade, assim, bem direcionada para postura, tratamento de coluna. E a pessoa procura quando tem dor ou ela pode se antecipar, ela pode fazer uma... Ela pode fazer prevenção. Prevenção. A fisioterapia é preventiva também, né? A gente não atua só quando o paciente tem dor, né? Então, o paciente pode prevenir que tenha alguma complicação no futuro. Certo. E por que as pessoas hoje, ou só de hoje, estão tendo tantos problemas de coluna? Eu já ouvi que a maioria, grande maioria das pessoas, se não teve, vai ter problema de coluna algum dia durante a sua vida. Hoje, a vida estressante que nós levamos favorece para esses problemas? Sim. O estresse, o sedentarismo, né? A maioria das pessoas não pratica nenhuma atividade física, não faz caminhada, não faz nenhum tipo de exercícios, as posturas, tá? Então, assim, a postura é um fator importante, porque a gente não se atenta muito com a postura e com isso vai levando a alterações, né? Musculares, osteomusculares e vai dando início a um problema de coluna. Então, na verdade, assim, resumindo, é atividade física, o estresse do dia a dia, trabalha-se muito, a gente não presta atenção na postura, não pratica nenhuma atividade física, a idade vai chegando. Sobrepeso. Sobrepeso. E aí, complica, né? E aí, a gente vai ter que precisar fazer fisioterapia no futuro, não tem como se livrar. Bem, você, você, telespectador, está assistindo o programa Invista, Aprendendo com quem faz. Hoje, falando com Patrícia Gaban Petit, grandinho, agora eu acertei, que é fisioterapeuta, e a Dulce e Ângelo Macedo, que são fisioterapeutas da Clínica Fisiolife, prestam também um serviço ali no Hospital Sino Brasileiro. E você, nós vamos fazer um pequeno intervalo e você volte daqui a pouquinho, porque eu vou pedir umas dicas aqui para as doutoras, que vai ser muito legal para todos nós. Não saia daí, o Invista faz um pequeno intervalo e volta já já. Música